Veja o ranking da semana do Power Cooper, Matheus e Brenda foram inventados da prova de casais. Anny avisa Carol sobre Ive e Nandinho. Não tá sabendo? Vem que eu te conto. Mas se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e ativa o sininho de notificações que todos os dias trazemos notícias quentinhas para vocês com as principais notícias da internet e do mundo dos famosos. Oi pessoal, tudo bem? Esse é o canal Me Conta Aí Mulher e vamos trazer novidades pelo mundo para vocês. E vamos de atualização Power Cooper do ranking da semana. Vamos ver quem está em primeiro e em último, né galera? Carol e Mussuzinho estão em primeiro lugar com R$ 88 mil. Luana e Haddad estão em segundo lugar com R$ 78 mil. Anny e Pelanza estão com R$ 75 mil em terceiro lugar. Em quarto lugar, Elisa e Adbala com R$ 70 mil. Brenda e Matheus com R$ 50 mil em quinto lugar. Michelle e Passa estão em sexto lugar com R$ 41 mil. Adriana e Albert com R$ 27 mil. E Ive e Nandinho em oitavo lugar com R$ 26 mil. Lembrando que o último casal, Ive e Fernando, só não vão para a DR se ganharem a prova de casais. Caso contrário, eles estão na DR da semana, meu povo. Além disso, quem está no topo do ranking precisa vetar alguém da prova dos casais. Lembrando que o casal que não participa da prova dos casais perde a chance de ganhar vitão de bônus e a chance de virar casal póler. Como falando anteriormente, Carol e Moçozinho que teve esse poder, é claro que eles ficaram em dúvida entre Albert e Adriana. E Brenda e Matheus. Mas eles acabaram decidindo entre Brenda e Matheus com o seguinte argumento. Voltamos na ponta do lápis e decidimos enfrentar Matheus e Brenda. Porque as dinâmicas que a gente vem passando e tudo que eu conversei com o Albert em relação a não existir esse grupão e tudo mais. E ele também vem passar muito disso, que não concorda com atitudes e que não apoia. E enfim, é uma oportunidade boa da gente se permitir. Continuar se permitindo e ver as atitudes que virão depois dessa possibilidade. Mediante essa possibilidade. Mesmo sabendo que os dois são muito bons de prova. Bom, eu não entendi muito bem esse argumento, mas tudo bem. Vamos continuar. Ou seja, Matheus e Brenda estão tentados da prova dos casais. O que já era de se esperar, levando em consideração toda a discussão que teve entre os casais. Mas enfim. Ah, gente. A Anny alerta Carol sobre Ivi e Nadinho. É isso mesmo. A esposa de Pelanza aconselhou Carol a ficar com os olhos bem abertos em relação a Ivi e Nadinho. Pois a mesma disse que acha que o casal quer ficar no time que está ganhando. Quem não quer ficar no time que está ganhando, né? Mas vamos continuar. Além disso, ela disse que o casal está cada dia mais próximo de Adriana e Albert. Mas é recíproca essa desconfiança entre os casais, né? Afinal, Landinho já deixou bem claro durante uma conversa com Albert que não vem curtindo as atitudes de Anny e Pelanza. Mas e aí? Comentem aqui embaixo o que acharem para quem vocês estão gostando. E não esquece de se inscrever no canal e de ativar o sininho de notificações para você receber todos os nossos vídeos em primeira mão. Porque todos os dias temos vídeos novos aqui para vocês com as principais notícias. Beijos e até o próximo vídeo.